Olá, muito prazer, sou a doutora Lia, inscreva-se no nosso canal, também ative o sininho das notificações, dê um like, compartilhe para os seus amigos, nos seus grupos e também nas suas redes sociais, assista aos nossos vídeos, nossa matéria é bem eclética, falamos de direitos, saúde, psicologia, culinária, dicas PET, faça você mesmo e muito mais. A polícia ouve pela primeira vez a família da modelo gaúcha encontrada morta num apartamento na cidade de São Bernardo do Campo. O namorado, um delegado de pé, a única testemunha e conta que ela atirou contra ele e depois se matou. Os parentes da jovem não acreditam. Os parentes de Priscila Delgado vieram de Curitiba só para prestar depoimento em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Um casal de primos e os pais da modelo passaram o dia na delegacia. Esta foi a primeira vez que a polícia teve contato com a família de Priscila, morta no dia 20 de maio. Uma menina dedicada, estudiosa, muito pela verdade, pelo certo, né? Tá tudo muito duvidoso, então nós queremos a verdade. A modelo morreu no apartamento do namorado, o delegado Paulo Bilinski. Ele foi atingido por seis tiros na versão contada por ele, todos disparados por Priscila Delgado. Ela foi ferida por um tiro no peito e não resistiu. Paulo ainda relata que depois de atirar contra ele, a namorada virou a arma contra o próprio peito e disparou. Os familiares de Priscila não acreditam nessa versão e contrataram um advogado para acompanhar toda a investigação policial. A família tem um interesse único e exclusivamente da verdade. Os laudos da perícia na arma e no apartamento do delegado e o do Instituto Médico Legal que vai determinar a trajetória da bala que atingiu Priscila ainda não ficaram prontos. Com o fim da fase de depoimentos no inquérito, a polícia quer agora fazer uma reconstituição com a presença de Paulo Bilinski no apartamento. O delegado da Polícia Civil já retomou as atividades na escola para concursos em que dar aula. Nessa semana ele fez uma live de quase uma hora. Eu olhei para as minhas pernas, as duas estavam baleadas, o meu braço, a minha mão, o meu peito e eu pensei se tinha alguma coisa que eu podia fazer por mim mesmo. A promotora responsável pelo caso também conversou com a família na delegacia. Então eu vim aqui para acolhê-los e para conversar com eles para que eles soubessem que o Ministério Público está acompanhando tudo. A Priscila era uma menina meiga, uma menina séria. Ela veio aqui para constituir família. Ela não veio aqui para matar ninguém. Olá, lindezas. Eu tinha colocado esse link desse vídeo, inclusive dentro de uma reportagem onde diz que a TV conseguiu romper o sigilo do depoimento do delegado Paulo Bilinski. E esse vídeo estava bem no finalzinho da reportagem, mas muita gente não leu a descrição e muita gente me pediu por esse trecho. Então, estou colocando para vocês verem aí no dia que os pais da Priscila estiveram em São Bernardo do Campo, vieram do Rio Grande do Sul e os primos vieram do Paraná para poder depor do que eles sabiam e trazer provas também daquilo que eles tinham. E aí a promotora conversou com eles, como ela diz, ela os acolheu. Eu gostei muito que esse caso está sendo tratado por uma promotora, por uma mulher, mas a mulher ainda tem a parte sensível de um caso desse. Então, vamos aguardar aí que agora muita gente me perguntando, O laudo, doutora Lia, quando não tem prazo, sim, tem o prazo de 30 dias, mas a polícia pode pedir prorrogação, né? 30 dias e assim vai. O prazo realmente é esse, mas é importante que o serviço seja bem minucioso e acredito que está dando bastante trabalho para relatar bastante coisa, viu? Não é pouca coisa, não, porque é perícia do ambiente, do local, é perícia da moça, das armas. Então, tudo vai sair num pacote só, né? E fora algumas investigações que eu sinceramente acredito que o Ministério Público, através do órgão do Ministério Público da doutora Thelma, eu acredito que também, né? Vai sair tudo junto num pacote, como eu falei. Então, por isso que está demorando, mas que prevaleça a verdade. E o que vocês estão achando disso tudo? Tá? Comentem e tragam novas ideias, tá bom? Beijão! Obrigada por assistir, fiquem com Deus e tchau, tchau!